Tão certo quanto o sol que brilha Irradia e vem iluminar O riso, a fé e o coração Transbordando ao mar Ajuda a realizar o sonho De dois que querem transformar Construir um futuro juntos Encontrar ao seu par Sente o amor que está Em cada detalhe Num gesto, num caminhar Sentir a doçura no olhar Da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar Tão certo quanto o sol que brilha Irradia e vem iluminar O riso, a fé e o coração Transbordando ao mar Ajuda a realizar o sonho De dois que querem transformar Construir um futuro juntos Encontrar ao seu par Sentir o amor que está Em cada detalhe No gesto, num caminhar No gesto, num caminhar Sentir a doçura no olhar Da moça de vestido branco Da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar De todos que estão celebrando Este amor no altar Sentir o amor que está Em cada detalhe No gesto, num caminhar No gesto, num caminhar Sentir a doçura no olhar Sentir a doçura no olhar Da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar Endra o que está no olhar Se eu quero ver o cuantinho Aqui é um proibido É uma proibitura